Me chamou a atenção o jogral que a juventude estava apresentando ao senhor, especialmente aquela jovem que representava o estado do Rio Grande do Sul. Para nós que estamos num trabalho de missões com a visão ao longe, parece soar um pouco estranho falar em missões aqui no Rio Grande do Sul. Mas nós gaúchos precisamos conhecer a realidade do nosso estado. E para a nossa tristeza, para a nossa vergonha, para a vergonha dos crentes, para a vergonha dos pastores, para a vergonha dos pregadores, dos evangelistas, para a vergonha daqueles que se dizem realmente apaixonados por almas, o nosso estado apresenta o menor índice de evangélicos em todo o Brasil. Para que os senhores tenham uma ideia da seriedade da nossa situação, nós perdemos para o Piauí, que é o estado mais pobre da federação e tem 5% de crentes. O Rio Grande do Sul tem 3,5% de evangélicos. E uma das coisas que me preocupam é que o nosso orgulho gaúcho, em vez de diminuir, parece que aumenta. Parece que aumenta. Agora, no 20 de setembro, a tradição gaúcha parece que foi avivada e reavivada como nunca antes e nós, crentes, ficamos batendo palma achando que isso é normal. Isto não é. A nossa tradição gaúcha tem os bons aspectos, tem alguns bons aspectos, mas muitos aspectos da nossa tradição gaúcha comprometem o nosso estado com um passado de oferecimento a ídolos. Foi derramado muito sangue inocente neste estado oferecido ao próprio diabo. E nós, crentes gaúchos, estamos achando que está tudo bem. Não está, não, senhores. Deus precisa fazer alguma coisa diferente no nosso estado. Eu não sei se os senhores vão dar glória a Deus no que vou pregar esta noite, mas eu estou com 25 anos já de pregação. Eu estou com 42 anos e estou viajando desde os 18 anos de idade. E como é bom a gente pregar com o povo pentecostal, que dá retorno, que louva, que glorifica. Mas eu já passei desta fase. Se você der glória ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Se você gostar ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Se você se alegrar ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Se você fazer reteté ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Porque eu sou profeta de Deus nesta terra. E antes de ter compromisso com respeitos humanos, eu tenho compromisso com Deus. Meu colega, pastor Pedro Dutra, me conhece, me suporta e me tolera há muitos anos. O que eu digo aqui na igreja, ele sabe. Eu digo entre os pastores. Porque profeta tem que profetizar para o povo, tem que profetizar para o príncipe também. Os pastores que estão aqui me conhecem. Eu falo isso lá na convenção. Alguns torcem o bigode, viu, Joel? Viu, Jonas? Alguns não gostam. Eu com isso, não estou preocupado. Quem gosta, quem não gosta. Mas a nossa igreja tem que assumir uma outra postura. Alguma coisa está errada conosco. E os senhores saibam que houve um profeta de Deus que levantou para avisar isso. Já há algumas igrejas, algumas igrejas no centro país, em São Paulo, e Minas Gerais, e Rio de Janeiro. Algumas outras denominações grandes que estão preparando um projeto missionário para invadir o Rio Grande do Sul. E há alguns ministérios da Assembleia de Deus lá no centro país, que também estão preparando. Os senhores imaginem que vergonha isto para nós. Um estado rico, culto, conhecido pela sua independência, vergonhosamente. Vergonhosamente. E hoje é um gaúcho que está falando. Não é alguém que vai lá. Porque se vem alguém de fora, os gaúchos não gostam. Nós nos conhecemos, não é, pastor Pedro? Nós somos um povo complicado, orgulhoso, altivo, soberbo, cheio de mania. Deus tem que quebrar este nosso orgulho. Tem que desfazer para que o Espírito de Deus possa agir. Gaúcho tem a mania de matar no peito, se achar superior aos outros. Nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus. Precisamos urgente de uma ação poderosa do Espírito de Deus sobre a nossa vida. O homem que virá pregar amanhã, pastor Claudio Gama, é um dos maiores profetas e deus desta nação. Gama já esteve pregando em Voti. É um querido servo de Deus, um homem extremamente ungido. Mas eu sei que pela ética, pela postura de irmão Gama, ele não vai falar isto aqui amanhã. Então vocês me trouxeram e suportem para mim mesmo falar. Deus tem que mudar a nossa história. Deus tem que sacudir os nossos púlpitos. Deus tem que sacudir os nossos corações, as nossas vidas. Está na hora do obreiro gaúcho deixar do seu orgulho, tomar menos chimarrão, jejuar mais, orar mais, chorar mais, clamar mais, colocar o rosto no pó. Parabéns aos irmãos do Jograu que tiveram coragem de apresentar aqui a situação do Rio Grande do Sul. É gritante, senhores. É vergonhosa a nossa situação. E nós acomodados, achando que está tudo bem. Não está, não está mal. Nós somos a menor Assembleia de Deus da Federação em termos percentuais. Onde o Espiritismo mais cresce no Brasil é no Rio Grande do Sul. Onde mais casas de adoração a Satanás estão sendo implantadas nos últimos anos é no Rio Grande do Sul. Aonde os centros onde mais os demônios têm operado e têm aportado. São Leopoldo, Pelotas, Rio Grande e algumas cidades do interior. Onde o ateísmo, o estado mais ateu do Brasil, é o Rio Grande do Sul, com o maior índice de ateus. O maior índice de céticos que não creem em nada está no Rio Grande do Sul. E nós aqui batendo o peito. E o Espírito de Deus gemendo entre nós. Clame por misericórdia esta noite. Eu estou indignado. Eu sou um pastor indignado. Eu sou um pregador indignado com esta situação. Mas eu creio que Deus vai mudar esta história para a glória do seu nome. Quem crê na promessa de Deus, levante a sua mão. Quem crê? Quem crê? Quem crê? E para muitos dos nossos colegas, pastor Pedro, isso que eu e o senhor fizemos, congresso, missões e a meninins. Eu e o senhor somos tratados como meninos por algum. E eu com isso. Eles que vão prestar conta diante de Deus. Nós temos é que ter paixão pelas... Paixão genuína, verdadeira, para que as coisas aconteçam. Diga comigo misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor.